O sonho de toda pessoa que começa com locução é entrar num estúdio e fazer a sua primeira gravação profissional, ganhar o seu dinheiro pra isso, e é uma sensação, posso dizer, uma sensação incrível, maravilhosa, de sonho realizado e dever cumprir. Mas a partir do momento que você já grava o seu primeiro áudio, ganha o seu primeiro cachê, você toma gosto pela coisa e vem aí a necessidade de se interar mais dentro do mercado, saber de que forma você pode divulgar pra que atraia mais e mais clientes. É um processo de médio-longo prazo. Mas, ao longo dos últimos anos, eu tenho desenvolvido técnicas de locução, que eu aprendi ao longo do tempo, e estou passando pra muitas pessoas em todo o Brasil, com o meu curso de locução, que antigamente era o curso de locução em DVD, e agora passa a ser um curso de locução online. Você vai assistir quando quiser, onde quiser, e na hora que puder, e o acesso fica liberado pra você, no mínimo aí, três anos direto, pra que você possa. Sempre tá acompanhando o curso, e eu sempre coloco também as novas atualizações. Então, você compra um curso e tem realmente aí um conhecimento incrível dentro da área da locução publicitária. Não é locução em rádio, no meu curso não é específico pra emissoras de rádio, é para a locução publicitária, pra que você possa gravar os seus comerciais na sua casa, ou até mesmo no seu home studio. Pode também, é claro, vai tudo depender do seu investimento, ter lá o seu espaço, a sua empresa, a sua produtora. Cara, aí é você como empreendedor que vai montar a sua estratégia. Mas, eu vou passar todas as informações necessárias pra que você divulgue seu material, pra que as pessoas te encontrem na internet, e aí sim começa a roda girar, e você vai começar a faturar. E eu tenho absoluta certeza, e digo que, olha, fazendo um trabalho sério, com voz, você pode ganhar mais do que 10 mil reais por mês. Pode chegar um teto até de 30 mil reais, vai depender aí do seu esforço, vai depender das suas divulgações, vai depender exclusivamente de você. Eu vou te mostrar o caminho, e aí é contigo. Eu vou lhe mostrar um depoimento do grande locutor Wagner Cardoso, que já trabalha com locução em rádio, comprou o nosso curso, e está focado em locução publicitária. Fala aí Wagner, o curso é bom ou não é? Bom pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner Cardoso, trabalho há quase 16 anos com rádio, tenho um home studio também, sempre acompanhei o grande Nando Pinheiro, um cara que eu sou fã do trabalho dele, admiro ele, me inspirei no Nando Pinheiro, para poder entrar nesse ramo e fazer uma coisa bem profissional mesmo. E recentemente eu adquiri o curso de locução. Pessoal, olha, um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. Quem gosta dessa profissão, quem vive dessa profissão, eu tenho um home studio, gravo para várias cidades vizinhas aqui, fora do meu estado também, e graças ao Nando. E esse curso, cara, foi o que faltava para mim, entendeu? Peguei vários macetes, várias dicas ali, então você que não adquiriu ainda, olha gente, vale cada centavo, hein? Cada centavo. E Nando, mais uma vez, obrigado, cara, obrigado porque você é um cara que compartilha o seu conhecimento, ajuda o pessoal que está iniciando, e é uma pessoa do bem, e essas pessoas do bem assim, ó, Deus abençoa sempre. Valeu Nando, um abraço. E você que não adquiriu ainda o seu curso, pode adquirir, gente. Adquira, depois vocês falam aí, o quanto vocês vão aprender. Um abraço.